Bom galera, antes de começar esse vídeo, eu queria avisar duas coisas Bom, o vídeo de hoje vai ser dentro do carro, porque sei lá, eu tô com vontade de gravar dentro do carro e é nóis O segundo aviso, eu queria avisar pra vocês que dia 18 de novembro vai ter encontrinho aqui em São Paulo no Parque Vila Lobos E esse encontrinho não vai ser só pro pessoal de São Paulo E sim pras cidades próximas, tipo Osasco, Carapicuí, Balfa, Ville, Barueri, tá bom? Em breve eu vou postar pra vocês o banner com todas as informações que hora vai começar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá, tá bom? E esse encontrinho vai ser no sábado, beleza galera? Já vai marcando na sua agendinha aí, tá me entendendo? Dia 18, não marca nada Que já vai ter encontrinho comigo, tá me entendendo? É nóis, bora pro vídeo Bom galera, hoje eu vim falar pra vocês da primeira vez que eu andei de ônibus Como tudo nessa vida tem a primeira vez, né? A primeira vez pode ser boa ou ruim A minha foi drástica Olha aqui minha gente, eu não sei qual é o problema das pessoas, entendeu? Porque assim, eu não sou nem acostumado a andar de ônibus Quando eu vou andar pela minha primeira vez, o povo já faz eu ficar traumatizado Logo no primeiro dia que eu fui andar de ônibus, eu tinha que ir no dentista Pra vocês que me conhecem, sabem que eu odeio ir no dentista Porque assim, eu não vou no dentista porque eu marquei uma consulta Eu vou no dentista pra mim ser esculhambado, entendeu? Tava um calor de 40 graus dos infernos Aí o ônibus tava demorando E outra, eu já não gostava de ir no dentista Ou seja, formou uma bola de cristal De estresse Que aí, meu filho, ai Eu já tava puto por aí Porque eu já tava estressado, calor Já não gosto de ir no dentista O ônibus tava demorando Aí eu já tava puto por aí Gente, eu era tão buvo, velho Que eu não sabia nem como pedir pro motorista do ônibus parar Eu tava com a Luciana, né? Pra vocês que não sabem, a Luciana é a mulher que trabalha aqui em casa com a gente Ela ajuda muito a gente E ela foi me levar pro dentista Meu pai tava no trabalho com o carro dele E não tinha ninguém como levar Aí sobrou o ônibus Aí a gente foi de ônibus Eu era tão burro, gente Que eu não sabia nem como pedir pro motorista parar Eu falei assim pra Luciana Luciana, como ele sabe que a gente vai querer pegar o ônibus? Aí a Luciana me respondeu assim Você tem que esticar a mão assim, ó Como se estivesse apontando pra algum lugar, entendeu? Aí o burro aqui falou assim Mas Luciana, se eu deixar a minha mão assim O ônibus vai passar e vai levar a minha mão junto Pedro Darico sendo Pedro Darico Sério, gente, eu era muito burro Não que eu não seja, né? Mas deixa pra lá Aí eu entrei no ônibus Aí as criaturas chitas do demônio Ficou tudo me encarando Sério, gente Na moral Parece que é uma coisa automática Eu pisei no ônibus Todo mundo levantou a cabecinha e ficou assim Me encarando Eu fiquei com vontade de falar assim Que é? Cês tão me olhando o quê? Vão tudo... Que saco Perdeu o cu na minha cara Sério, gente É questão de segundo Eu entrei no ônibus Todo mundo levantou Aí eu fiquei pensando na minha cabeça Será que a minha roupa aqui tá feia? Será que eu tô brego? Será que a minha unha do pé tá muito grande E eles tão olhando? Será que foi aquele peido Que eu soltei na rua E o cheiro tá chegando aqui? Sério, gente Eu fiquei com essas paranoias Porque eu não tava acreditando Que todo mundo tava olhando pra mim E pra passar na catraca Eu tive que passar por baixo da catraca, minha gente Ó, direitos iguais pra todo Tá me entendendo? Porque todo mundo lá pagava E passava normal na catraca E eu, o pimpolho Tinha que passar por baixo da catraca Olha, gente É muita humilhação Tá entendendo? E na primeira vez que eu fui de ônibus, né, minha gente? Ah, vai pra Baixa da Égua Quando não tem espaço no ônibus A gente tem que ficar em pé Obviamente Aí a gente fica assim no ônibus, né? Né? Aí vem aqueles caras Vem aquele povo que fica atrás da gente Roçando Batendo na gente Que dá vontade de virar pra eles E falar assim Ô, mas que diabo Vai me comer, né, né? Eu, hein? E o mais engraçado Que tem mulheres Que é encoxada no ônibus E não faz nada Ela só fica assim, ó Ai, que delícia Era só o que faltava Essas mulheres Falar assim pros caras Que tão encoxando ela Ô, delícia Não quer ir pra trás, não? Que é um transporte público, né? Melhor fazer lá em casa, né, delícia? Sério, gente Eu acho isso uma falta de respeito, sabe? Os marmanjos Chegar no ônibus E começar a roçar Nas mulheres Assim, sabe, gente? Pelo amor de Deus Vamos ter mais respeito, né? Logo na minha primeira vez Eu já vi o povo me roçando Eu vi o povo roçando os outros Eu tive que passar por baixo da catraca O povo ficar tudo me olhando Ou seja Já tava puto por aí também Tem aquele povo da Bede também Que entra no ônibus Com aquela mochilinha de estudante Senta lá no banco Pega o foninho de ouvido Coloca E encosta a cabeça no vidro do ônibus Aí a pessoa fica lá Hello darkness, my old friend Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again E o que me deixa com mais raiva É quando chega uma mulher grávida no ônibus E o povo não dá espaço Fica fazendo a linha cego, entendeu? Mas tem uma mulher também que é safada Paga de grávida Mas na verdade é só bosta Aí daí já começa a briga no ônibus Tipo assim Ô moço, eu tô grávida Me dá um espacinho pra me sentar aí, por favor, moço Claro moço, você pode sentar Aí por coincidência Tem uma mulher Que mora na vizinhança Dessa mulher que tá grávida Ué, mulher Eu moro na sua vizinhança E não sabia que tu tava grávida, não E grávida o quê, mulher? Isso daí é mais é bosta Ô, mulher Tu fica quieta na sua Eu tô grávida sim, viu? Então me diz aí Qual foi o corajoso que te engravidou? Pois foi o teu marido Aí as mulheres já começam a puxar o cabelo uma da outra A outra ataca a outra da janela Aí já começa a sair no tapa Aí as bichas começam a rolar no ônibus E o motorista lá da frente Buzinando aquela putaria toda Tá me entendendo? E esse aí foi o vídeo, galera Da primeira vez que eu andei de ônibus E você aí que já andou de ônibus pela primeira vez Deixa aí nos comentários também Pra mim saber a sua história E como foi, beleza? Então é isso aí, galera Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você é novo ou nova por aqui E se for novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo Ative as notificações Que todo domingo Às 20 horas da noite Tem vídeo novo, beleza? E é isso aí, galera Um beijo Até os próximos vídeos É nóis Falou Tchau Tchau